Música 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 E a gente vem de tudo do tudo! É o Cariminho! É o Mogi! Vamos para cima! O Tio está em margem! Móra! Móra! O Jamanta do Rock! O memório do seu aniversário também! O Júlio da Mari! O Jô! O Marcelinho! É legal! Sai, sai, sai da frente do DJ Oh! Tudo bem? Ordo! Somos as vergonhas principais! É dança e curtir dançar! Vamos nessa patr干me! Vamos lá! Sala! ará! registers on Rawanda o pouvait Palermo By Standing o casco naique greco Hяч 갈é Noway todo dé Sharmo na vergonha Recomando a gente, o rei de sementa com vontade de lidar Já tô com medo de me enxergar Não para não pra me ver Se não é novo dia, né? Essa voz sabe me coronar Só você pra me chamar Não para não pra me perder Se não é novo dia, né? Ataíra sou o ser a dor Só a dor, só a dor, só a dor O que é esse? Ataíra sou o ser a dor